Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E para vocês novos inscritos no canal, bom dia! Sejam bem-vindos no nosso canal. Eu estou aqui passando só para mostrar para vocês mais um pouquinho das coisinhas que estão acontecendo aqui. Né? Nossos tomateiros estão crescendo. Nossas couves também. O que eu queria mostrar para vocês é que eu fiz uma... Mexi aqui num canteiro. Esse canteiro aqui, ó. Tem bagunçado. Esse canteiro aqui, ó. Eu não fiz o vídeo mostrando a limpeza e nem eu plantando, porque é muita correria. Tem, às vezes, que fazer as coisas num tempo mais rápido. Como eu ainda não tenho aquele suporte, fica difícil. Aí eu resolvi não filmar, mas mostrar para vocês. Eu fiz isso... Não foi agora, né? Não foi hoje. Hoje, esse vídeo que eu estou fazendo agora pela manhã, é o horário, o melhor horário que tem para eu filmar aqui. Porque é muito barulho. Aqui do lado tem uma fábrica de MDF. Eles ficam com a topia ligada o dia todo, praticamente. Então, não é um barulho que incomoda, mas incomoda-se na filmagem, né? Então, essas palhas aqui, que são as palhas da cana. Olha, tem um pé de cana aqui. Bem ali no cantinho do canteiro. E todas as palhas que eu tirava dali, fazendo a limpeza, eu colocava aqui nessa parte para fazer uma forração para o solo. Então, quando eu remexi esse solo aqui, ele estava, assim, úmido. Ele tinha bastante minhoca. E também tinha alguns brotos de inhame. Porque eu já tinha plantado inhame aqui da outra vez. Então, eu peguei esses brotos, né? Esses risomas de inhame. E replantei aqui. Então, tem por volta de 15 risomas aqui. E eu acredito que não vai demorar muito. Vocês vão estar vendo aqui os inhames. Está na época de inhame. Eu estava assistindo um canal, Simplicidade da Roça. É um casal, eu vou até marcar eles aqui no meu vídeo. Tenho assistido eles bastante. Eles são da roça mesmo e tem um cultivo lá. E esses dias eles estavam colhendo inhame. E falaram, né? Que está na época de plantar inhame. Então, eu falei, poxa, agora é a hora, né? Eu não posso perder essa oportunidade. Como eles são aqui do Rio de Janeiro. E o nosso clima aqui, apesar de eles estarem na serra. É um clima muito parecido. Nós estamos no inverno, apesar do calor às vezes. Mas é um calor bem agradável. Gente, a melhor época que tem aqui no Rio de Janeiro. É o inverno do Rio de Janeiro. É aquele friozinho gostoso. E é aquele sol também maravilhoso. Que você não fica transpirando, não fica cansado. Então, assim, a melhor época que tem para você passear. Para você curtir, assim, a tarde em algum lugar. Em um parque. Em um local, assim, onde você pode andar à vontade. Então, assim, o inverno aqui no Rio de Janeiro realmente é muito bom. E aí, como eles são aqui do Rio de Janeiro, né? Eu aproveitei para pegar essa dica. E também está fazendo aqui na minha horta. Eu não sei se você que está assistindo o vídeo conhece o almeirão. O almeirão é essa folhagem linda. Muito ornamental. E é uma hortaliça maravilhosa para comer. Uma delícia, realmente. Eu sou muito grata de ter essa hortaliça aqui no meu quintal. Aqui na minha horta. Por quê? Eu sempre assisti o vídeo também do Recanto Sossego. Ó, estou falando dos vídeos todos que eu assisto. Mas são amigos do canal, né? São pessoas que a gente assiste há muitos anos. Recanto Sossego, quando eu comecei a assistir, foi bem no iniciozinho, quando a Dona Maria não sabia nem assim, falar muito na frente da câmera, né? Ela é uma pessoa muito simples. Ela e o Marildo, Marildo, Romildo, né? Marildo. E aí, eles sempre mostravam essa hortaliça. Lá tem muito. Eles são do Espírito Santo. E lá tem muito. Eu falei, poxa vida, eu queria tanto ter. E ele falou, sabe aquela vontade de você ter aquilo no seu quintal? Aí, outro dia, uma senhora muito antiga aqui da nossa rua, me conhece já há muitos anos, desde criança, ela me pediu algo. Agora, nesse exato momento, eu não me lembro exatamente o que era. Eu sei que eu tinha... Ah, tá, lembrei. Foi um saquinho de terra, um saquinho de areia. E eu fui levar na casa dela. Aqui nós temos um comércio de miudezes, de material de construção. Casa de ferragem. E aí, eu fui entregar. Eu e meu filho. Vamos entregar pra ela um saquinho de areia. Quando eu cheguei lá, ela é do Espírito Santo, natural do Espírito Santo, mas já mora aqui no Rio de Janeiro já há anos. Muitos anos mesmo. Quando eu cheguei lá, eu olhei naquele canteirinho pequeno, que ela também faz uma plantaçãozinha de couve, de algumas coisinhas. Aí, quando eu cheguei lá, que eu olhei, gente, não acreditei. Mas estava tampado de almeirão. Quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, que isso? Não acredito que você tenha esse almeirão aqui. Angélica, pode pegar à vontade. Isso aqui já virou praga aqui em casa. Porque solta as estrelinhas dela, né? As sementezinhas, elas voam. E aí, elas vão pra todo lugar. Ela disse que tinha que arrancar e jogar fora. E aí, gente, eu tive assim, o presente de Deus. Se cumpriu no meu coração um desejo, uma vontade. E eu nem imaginava que ela tinha. E ela me contou que ela era do Espírito Santo, que ela sempre de vez em quando ia lá visitar os parentes. E aí, ela trouxe de lá essa muda. E depois, ela nunca mais ficou sem. E eu achei muito legal, porque era justamente do Espírito Santo que eu vi o vídeo. E foi através do Espírito Santo, lá, né, dessa cidade do Espírito Santo, que eu conheci esse almeirão. Então, assim, foi um link, sabe? Um link, assim, que Deus faz, às vezes, com a gente. De conectar a gente com pessoas. E essas pessoas, elas serem, assim, canais de Deus pra nos abençoar. Então, eu sou muito grata de ter esse almeirão aqui no meu quintal. E como ela, também acontece a mesma coisa. Eu não tenho mais, não fico mais sem o almeirão. Porque quando eu penso que não, já tá brotando o almeirão em algum lugar. Aí eu vou mostrar pra você aonde que tá nascendo o almeirão. Eu até pensei em tirar ele dali. Porque não tá num local muito bom. Pelo fato de ser um local, assim, muito cheio de pedra, sem adubação. Mas ele é um tipo de hortaliça que realmente, assim, se adapta em vários lugares com muita facilidade. Olha aí, gente. Onde que tá nascendo? No meio das pedras, né? Eu depois vou tá vendo se eu consigo tirar ele dali pra colocar ele em outro lugar. Mas eu não preciso nem me preocupar, não, com isso. Porque se eu deixar ali, ele vai, com certeza, sobreviver bem. E daqui a pouco tá aparecendo mais em outros lugares também. Com certeza. Então, pessoal, eu queria compartilhar isso aqui com vocês. É um pouquinho do que a gente tá fazendo. Como o nosso canal tem crescido, muitos inscritos chegando, muita gente que tem acompanhado a gente aqui. A única coisa que eu queria pedir pra vocês é que vocês deixem um like e compartilhem também e também façam um comentário. Mesmo que seja um bom dia, um oi, porque isso ajuda a gente a crescer no canal. O YouTube entende que as pessoas estão gostando e eles vão sugestionar pra outras pessoas também. Então, se você fizer isso pra mim, você vai tá me ajudando muito. Eu agradeço muito você ter ficado até aqui nessa manhã. bem gostosa que tá aqui no Rio de Janeiro, aqui na minha horta, no meu jardim. Tá bom? E logo, logo, você vai tá aqui acompanhando o crescimento dos inhames. E junto comigo a gente vai tá colhendo. Tá bom, pessoal? E outra coisa que eu queria falar pra vocês também é você que gosta de horta, você que gosta de plantação, planta, planta dentro de um vazinho, pega aí uns tijolos. Ó, você pode fazer como eu fiz aqui, ó. Pequeno canteiro, ó. Eu plantei aqui nesse pequeno canteiro, fiz um cercadinho de tijolo de laje, né? Coloquei umas terras e aqui eu plantei morango. Mas você pode plantar cebolinha, você pode plantar salsa, você pode plantar coentro. São coisas que dão fácil, rápido. É só você comprar um saquinho de esterco, comprar um saquinho de terra, aí você faz uma mistura com areia também de obra, porque a areia, ela deixa a terra mais leve. Geralmente, as terras orgânicas, elas são bem pesadas, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tem até aqui, ó. Vou mostrar aqui. Elas são pesadas. Aí, o que que acontece? Se você colocá-la direto, ó, é muito provável que ela fique dura, né? E não adere bem, assim, à água, enfim. Se você colocar um pouco de areia nessa terra, uma medida de um balde de areia, aliás, um balde de terra e meio balde de areia. Aí você também coloca meio balde de esterco, de gado, né? Aí você faz essa mistura e planta. Planta couve, planta alface. Alface dá muito fácil. Então, você não precisa ficar aí só com água na boca. Você também pode fazer. Olha, que legal isso aqui, ó. Caixinhas de isopor. Eu tenho uma caixa de isopor, ó, plantado, um pé de repolho e do lado deles, aqui eu tenho, ó, salsinha. E de quebra, ainda botei aqui um tomatinho que eu tirei ali sem querer. Já estava já com coisinha de flor. Aí eu falei, ah, vou enfiar aqui para ver se se enraiza. Pela beleza que ele está, eu acho que enraizou. Então, brotou ali. Olha, beterraba na caixa de isopor, tomate na caixa de isopor. Tenho ali nessa caixa de isopor várias coisas. Eu tenho beterraba, salsinha, cebolinha, tomates. Eu tenho ali, eu acho que cinco pés de tomate. Então, dá para você fazer sim. Tá? Pega esse cantinho aí da sua calçada, da sua varanda, aí desse lugarzinho aí que bate um pouquinho de sol. Então, planta. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado mesmo. E eu vou encerrar esse vídeo mostrando para vocês a minha rosa que acabou de abrir. Coisa mais linda do mundo. Ah, meu Deus. Olha como é que está lindo isso aqui também. Olha que gracinha que está essa roseira. Essa aqui é a mini roseira. Vou mostrar para vocês. Gente, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.